E de repente uma pessoa passava por mim, numa festa de Nossa Senhora, e me dizia Eu não sei porque vocês perdem tempo fazendo culto a esta mulher, ela é uma mulher igual a qualquer outra, eu olhei para ela, dei uma risada bem amarela, é impressionante a gente perceber como pessoas resolvem falar do Evangelho sem entender do Evangelho, e sem conhecer o Evangelho, e olhava e dizia, é verdade, No plano humano, Nossa Senhora é uma mulher igual a qualquer outra mulher, mas desculpe minha filha, no campo da graça, ela ocupa um lugar que não cabe a mais ninguém, Diante do mistério de Jesus Cristo, que é Deus feito homem, só Deus Pai, ela e São José, podem se referir a ele chamando de meu filho, e mais ninguém, Portanto, apesar de ela ser uma mulher igual a qualquer outra, a graça do Pai fez com que ela se igualasse a ele, diante do mistério do Cristo, e como o Pai, por toda a eternidade, Ela na história, dirige-se ao Cristo, o Filho de Deus, chamando-o de meu filho, e esta prerrogativa, não cabe a mais ninguém. Iluminai a vossa face, Sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos Iluminai A vossa face Sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos O que sejamos salvos O que sejamos salvos